Música Fala aí galera, a gente está aqui em Lavrinhas, que fica aqui quase na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro Aqui na região da Mantiqueira, né? E a gente veio agora conhecer uma cachoeira, que é a Cachoeira da Pedreira Depois a gente vai numa outra cachoeira, num Poço Azul, que tem aqui perto também E vocês acompanham a gente aí nesse passeio e bora fotografar Bom galera, aqui para a nossa primeira foto aqui Vou fazer uma foto mais aberta aqui, para pegar uma queda d'água que tem lá no fundo, né? Pegando esse poço Esse poço está com uma água verde, bem bonito E tem umas pedras também, meio redondinhas aqui no primeiro plano, que está bem legal Então vou fazer uma foto bem aberta, pegando todos os detalhes Me chamou a atenção umas pedras maiores que tem aqui também no primeiro plano E eu vou mostrar para vocês a composição aqui, como que eu pensei essa foto Ó galera, então essa aqui é a cena que eu estou fotografando Fiquei interessado então nessa linha de pedras, que está bem interessante, né? Aqui nesse primeiro plano Esse plano intermediário também está bem bonito, né? Dá para ver até o fundo da água aqui Com essas pedrinhas redondinhas aqui Então com o filtro polarizador Vou tentar pegar um pouquinho desse detalhe aqui dessas pedras também E o que me chamou a atenção foi principalmente essa pedra Que está bem legal aqui no canto, né? Parecendo até uma madeira caída, mas é uma pedra Então eu formei essa linha de pedras aqui E essa diagonal aqui, né? Com o movimento da água levando aqui para a caixa lá no fundo, tá? Então eu montei essa composição dessa forma Estou fazendo uma longa exposição de 0.8 segundos de exposição Com F16 e ISO 100 E aí eu coloquei aqui na frente um filtro polarizador Com um filtro ND de 3 stops, né? O ND8 aqui, aquele kitzinho da Case, tá? Ele é magnético, então eu só encaixo aqui na frente Controlar a minha polarização aqui Fazer a foto com 2 segundinhas de timer E está aí a captura, tá? Então eu vou fazer o pós-processamento dessa foto E vocês conferem ela logo mais aí depois do pós-processamento Bom, galera, então a gente fez já a primeira foto E agora eu vou tentar caminhar aqui por cima das pedras E ir para aquelas pedras lá no meio Para tentar pegar uma outra foto aqui Uma composição mais de frente aí Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar primeiro aqui Para passar esse rio aqui com segurança, né? Então bora lá Bom, a gente conseguiu atravessar aqui esse fluxo d'água E aqui a gente tem uma vista já bem frontal para a cachoeira Está bem legal E eu gostei também dessas pedras aqui Tem umas pedras bem redondas aqui na frente Que eu achei bem interessante E essa pedra também me chama a atenção Porque ela está rachada aqui Então eu vou tentar compor essas duas pedras aqui na minha foto Fazendo uma linha de pedras aqui Levando o olhar do espectador lá para o fundo da foto Lá para a cachoeira, tá? Então eu montei uma composição aqui na vertical E eu vou mostrar para vocês aí Como que vai ficar essa composição Ó, galera, então eu montei essa composição aqui, né? Peguei essa pedra que está bem redondinha Que eu gostei bastante dela E essa pedra que está rachada aqui Nessa borda aqui, né? Então também está bem legal Estou com filtro polarizador Estou com filtro ND de 3 stops na frente O ND8, né? Igual a foto anterior F11, ISO 100 0.4 segundos de exposição 2 segundos de timer E está aí o resultado Ficou bem legal essa composição Gostei bastante Vocês vão conferir o resultado dessa foto tratada Já depois de postar Bom, galera, agora a gente já está saindo aqui da cachoeira E a gente vai conhecer outros lugares aqui Putz, cara, acabei deixando meu celular Cair na água Ele ainda está secando ele aqui Ele ficou tipo o quê? Acho uns 5 minutos primersos, né? E está vivo, cara Vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir Continuar gravando essa viagem aí para vocês Então agora a gente vai para um outro pico aqui agora E a gente se fala quando a gente chegar lá Vamos, galera? A gente chegou aqui então no Poço Azul O sol já está começando a desaparecer, né? Porque a gente está rodeado de outras montanhas Então aqui ele vai se pôr bem mais antes do que o horário dele realmente se pôr, né? E é o seguinte Como andou chovendo até ontem Esse volume de água está muito forte Então não tem como a gente entrar nessa água Mas a vista aqui é muito bonita Essa água é extremamente verde Extremamente limpa Só que como o sol não está batendo agora Não dá para ver o fundo do lago, né? E eu vou fazer uma foto Trabalhando mais o contraste que a gente tem Com essas pedras que estão mais claras, né? Com o reflexo aqui da luz E essa espuma também formada pela queda da água E o contraste com a água que está bem mais verde Bem mais escura, tá? Então eu vou brincar um pouco com esse contraste Eu vou fazer uma foto aqui Mirando para o vale Pegando toda essa correnteza Toda essa força d'água Pegar uma longa exposição E eu vou mostrar para vocês aqui como vai ficar essa foto Galera, então essa aqui é a foto que eu vou fazer Então eu vou pegar aqui o contraste, né? Que eu falei dessa pedra Com essa espuma aqui E com essa parte mais escura do lago E eu vou pegar uma longa exposição bem longa Para pegar bem do movimento aqui Vai ficar bem borrado para cá Mas provavelmente eu vou ter que fazer Algumas exposições diferentes Para combinar isso com o computador, tá? Então eu já montei minha composição aqui, né? Peguei essa pedra aqui, a espuma E a parte aqui da água Vou fazer a primeira foto aqui em F16 ISO 100 3.2 segundos de exposição Coloquei aqui um polarizador E um filtro ND de 3 stops aqui na frente Para me dar uma escurecida aqui E conseguir fazer essa longa exposição O filtro polarizador eu estou usando principalmente Para dar uma controlada nesse reflexo aqui nas pedras E aí em 3.2 segundos de exposição A gente vai conseguir pegar então Bastante desse movimento da água E vamos ver como vai ficar, ó Então, ó, deu para pegar um movimento bem legal aqui nessa parte, né? Onde tem esse movimento aqui um pouco mais calmo aqui da água Só que aqui que está muito rápido Ficou realmente muito branco, muito estourado Então o que eu vou fazer aqui nesse caso É fazer uma foto com um F4, né? Uma velocidade bem mais... Para conseguir uma velocidade bem mais rápida aqui de 1 barra 4 E aqui nessa primeira parte aqui A gente consegue ver um pouco mais do movimento das águas e tal E aí essas duas fotos eu vou combinar no computador Vou combinar no Photoshop Para a gente ter uma longa exposição aqui Um pouco mais curta nessa parte E uma longa exposição um pouco mais longa aqui Nessa parte aqui do meio, tá? Então vou fazendo mais algumas fotos aqui E vocês conferiram o resultado aqui dessa foto Depois do pós-processamento Então agora eu vou tentar achar mais uma composição aqui Pegando um pouco das pedras A gente não vai ficar mais muito tempo aqui Porque já vai começar a esfriar O sol já começou a baixar E vamos ver se a gente consegue pegar uma foto de pôr de sol Ou Blue Hour, né? Vamos ver E se vocês estiverem gostando desse vídeo Eu vou pedir para vocês me deixarem um like aqui embaixo Não funciona nada para você E me ajuda bastante aí o YouTube A divulgar o meu vídeo cada vez mais, tá? E se você não é inscrito também Se inscreve no canal Enquanto isso a gente vai procurar mais uma composição agora Pegando essas pedras aqui à minha direita Então bora lá Bom, agora achei uma composição Utilizando essas pedras Formando um frame aqui Colocando a cachoeira bem no meio, né? A parte da água bem no meio E eu vou mostrar para vocês essa composição Que eu acho que ficou bem legal também Bom, então essa aqui é a última foto Que a gente vai fazer aqui nessa cachoeira Posicionei essas pedras aqui Formando um frame natural aqui, né? Posicionando também a cachoeira bem aqui no meio, né? E o fluxo da água Saindo aqui para o canto da minha foto Acho que ficou bem legal Então novamente estou com o filtro ND De três stops aqui na frente Junto com um polarizador Polarizador principalmente para tirar o reflexo Dessa parte aqui da pedra, né? Como muda, né? Se eu girar aqui, olha Como a gente não pega detalhes nenhum aqui Do fundo e quando eu coloco a polarização A gente consegue ver essa pedra aqui embaixo, né? Vou fazer essa foto em F8 também Em ISO 200 0.5 segundos de exposição Também é uma longa exposição aí Um pouco mais curtinha Para pegar o movimento aqui da água E vamos fazer uma tentativa aí Com uma longa exposição Um pouco mais longa de dois segundos Para ver se nesse caso aqui Fica mais interessante, tá? Aí lá no pós-processamento Eu vou escolher qual foto que eu gosto mais Talvez aqui, como o foco maior É as pedras e tal Talvez uma longa exposição Um pouco mais longa Combine melhor, né? Porque a gente não precisa De tantos detalhes aqui Nessas águas Mas isso aí é uma escolha Que eu vou fazer Só lá no pós-processamento Fiz mais uma foto aqui De quatro segundos de exposição Eu vou fazer a edição Nessa foto aqui E vocês conferem ela logo mais Aí depois de um próximo vídeo Bom, agora a gente já saiu lá da cachoeira A gente tá voltando aqui E cara, tá com uma luz Espetacular Aqui atrás da Serra Fina O sol já se escondeu atrás dela E a gente vai tentar Achar alguma composição aqui Pra fazer a foto de pôr do sol Daqui de cima mesmo De algum lugar Mas cara Tá muito bonito Essa Serra Fina aqui é É de outro mundo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que tá Ó galera, olha que luz Bacana que a gente tá pegando aqui Esse aqui é o Pico do Marins Esse aqui é o Itaguaré Onde a gente vai amanhã E aqui pro nosso lado direito A gente tem a vista da Serra Fina Que é uma montanha, meu Olha Meu, olha que lindo isso É, meus montanhas Da nossa Mantiqueira Nosso Brasilzão Olha que espetáculo É isso aí Vamos ver se a gente consegue Fazer uma foto aí Vamos ver se dá tempo Bora lá Bom galera A gente vai parar aqui No meio da trilha mesmo Pra tentar fazer uma foto Aqui da Serra Fina Porque ela tá recebendo Os últimos raios de sol Aqui E o cume dela tá iluminado Dá pra ver A Pedra da Mina Capim Amarelo Estão todos os picos Mais famosos aí da Serra Estão todos iluminados aí Show de bola 1 barra 6 segundos de exposição F11 e o 100 E a gente pega também Um pouco desse riacho aqui Que tá passando aqui embaixo Com essa cadeia de montanha Lá no fundo Espetáculo, hein Muito bom Muito bom Galera, então vocês vão conferir Essa foto aí Depois do post-processamento Sinceramente Não sei se é É a melhor composição Mas é o melhor Que a gente conseguiu fazer Aqui nessa correria, tá Mas realmente tá De frente pra essa Cadeia de montanhas Monstruosa aqui É É muito emocionante Muito bonito Então espero que vocês gostem Dessa foto aí E vocês conferem ela Depois do post-processamento Ó a lua É Foda, né Bom galera Agora o grudinho apagou E Só pra fechar a noite Aqui a gente Tá vendo a lua Nascendo gigante Lá no fundo Ó Acho que não dá pra ver Pela câmera Só que aqui A gente não tem Uma composição Exatamente interessante Pra gente fazer dela A gente lá Tá no meio do pasto Então eu tentei fazer Uma composição aqui Bem minimalista Aqui pegando A cerca lá Três Três Toquinhos aqui Da cerca E a lua Lá em cima Tá Bem simplesinha Depois eu tentava Dar uma limpada Também Uns matos Aqui no post-processamento E eu vou mostrar Pra vocês aqui Como que tá ficando Essa foto Que provavelmente Vai ser a A última aqui De hoje Tá Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Aí galera Olha que cena bacana Né O céu tá rosinha Lá E a lua Bem baixinha Lá E gigante Aqui no horizonte Peguei a minha Lente tele aqui Tô em 200 milímetros E posicionei Fiz uma composição Com esses três Essas três cercas Aqui né E a lua Lá no fundo Tá Fazendo essa foto Em f4 ISO 100 1 barra 160 Segundos de exposição Uma foto bem Subexposta Pra pegar um Contraluz Mesmo aqui Dessa cerca E eu posso também Fazer uma foto Um pouco mais Bem exposta Caso eu queira Alguma informação Aqui Nesse primeiro plano Eu acho que nem Vai ser tão interessante Não Acho que fica mais legal No contraluz Mas É legal a gente ter As opções aqui No post-processamento E no post-processamento Também eu vou ter que Limpar Tipo Essa folhinha Que tava entrando Aqui no canto Tá Esses galhinhos Tá Mas é isso Então Só pra finalizar A noite aqui Uma foto Bem bacana Aqui da lua Ah galera Falei que ia ser A última foto Mas agora a gente Voltou aqui Pro começo da trilha Agora dá pra ver A lua Bem lá no fundo Atrás dessas pedras Aí eu não resisti A gente tem que fazer Essa foto Uma composição Muito legal A lua fica bem pequenininha Não é aquelas fotos Que aparece a lua Bem grandona E tal Mas eu acho Que vai ficar Muito legal Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui a foto Que eu tô fazendo Ó Então se a gente Agachar aqui A gente consegue Ver a lua Bem aqui Não sei se dá Pra ver aí Na câmera Mas aqui Aliás Não sei se dá Pra ver aí No vídeo Mas aqui na câmera A gente tá pegando Aqui uma iluminação Muito legal na pedra Uma iluminação Meio de fim de tarde Então ela tá Meio alaranjada Ainda E a lua Ela tá bem aqui No meio desse triângulo Aqui Cara Muito legal E aí eu aproveitei Pra colocar também Aquele filtro ND Graduado Da case Aquele Magnético E eu dou uma escurecida Aqui nessa parte do céu Não sei se é necessário Não Mas eu acho que tá ficando Um efeito legal Esse degradê aqui Escuro Pro mais claro Mas por via das dúvidas Também Eu vou fazer uma foto Sem o filtro Uma foto normal E essas fotos Estão fazendo aí Em ISO 100 F7.1 E um segundo de exposição E putz Acho que agora sim Essa aqui é a última foto Desse fim de tarde Então vocês conferem O resultado aí Dessa foto Depois do pós-processamento É galera Que dia hein Quanta coisa que a gente fez hoje Mas a gente vai dormir cedinho hoje Porque amanhã a gente vai lá Pro pico de Itaguaré Mas esse vídeo aí Vocês vão conferir Só na semana que vem Então boa noite pessoal E até a semana que vem Tchau